Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse é o canal Top é Rocha e estamos chegando para contar mais uma história para você. Mas antes, se gostou da história, deixa aquele comentário, aquela curtida, pode compartilhar com seus amigos, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações das próximas histórias. Se quiser acompanhar o Top é Rocha nas redes sociais, é só procurar aí no Instagram, arroba Top é Rocha, no Facebook Top é Rocha Oficial, vou deixar aqui na descrição do canal para vocês. E a história da semana é de uma cantora baiana, teve passagem por diversas bandas, mas foi o avião de forró que proporcionou um rumo diferente à sua carreira. O nome dela é Solange Almeida, vamos conhecer um pouco da sua história. Então roda essa história aí! Hoje nós vamos contar a história de Solange Almeida Pereira. É uma cantora, compositora, instrumentista, apresentadora e empresária brasileira. Poderia ser definida pelo ditado mais popular do estado. Baiana não nasce, Baiana estreia. Desde a sua infância passou por diversas situações que lhe tornaram uma pessoa perseverante e com enorme vontade de vencer. Nascida e criada em uma família humilde da cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia, Nasceu em 29 de agosto de 1974. Solange passou boa parte da sua infância e adolescência em Barrocas, também interior da Bahia. A vida desta mulher, dona de uma voz inconfundível, nem sempre foi tão fácil. Descobriu o dom pela música, aos 4 anos, através do seu tio Vidal, que sempre acreditou em seu talento precoce. Ainda muito pequena, era acompanhada pelo tio, que tocava violão, enquanto ensaiava suas primeiras canções. Aos 12 anos, iniciou sua carreira profissional, escrevendo canções e se apresentando em pequenos festivais regionais. Passou a dançar e cantar em diversas bandas de forró, apesar da pouca idade, já possuía um gosto musical avançado, ouvindo cantores antigos como Clara Nunes, Luiz Gonzaga e Roberto Carlos. Em 1991, passou a integrar o grupo de teclado Luiz Cláudio e Companhia. Lá permaneceu até 1992, ano em que passou a fazer barzinhos. No mesmo ano, voltou a cantar no Caciques e permaneceu nos vocais por quase um ano. Foi aí que apareceu diversas propostas. Solange decidiu sair de casa, aos 18 anos, para buscar os seus sonhos. Ela mudou-se para Sergipe, em 1993, passou a integrar a banda Esquema, dita baiana. No mesmo ano, a artista migrou para Paraíba. Na época, estava cursando odontologia, tendo que interromper os estudos. Adotou uma recém-nascida, a quem batizou como Sabrina. Solange sofreu muito preconceito em diversos momentos. Recebeu negação por não atender os padrões de beleza. Ela conta que as bandas não deixavam aparecer por conta disso. Em 1994, passou a integrar os vocais da banda Ogilho e o Cavalcante, em Campina Grande, Paraíba. E no final do mesmo ano, voltou para Caju para cantar na banda Doce e Mania. De 1995 a 1998, Solange passou a integrar os vocais do grupo Terríveis, de Natal, no Rio Grande do Norte. Depois de adquirir bastante experiência pelas bandas que passou, sua carreira começou a ser percebível na banda Luz Terríveis, de Natal. Em 1998, tornou-se a vocalista da banda G, de Carpina, em Pernambuco. Gravando um CD ao vivo, nesse trabalho, a artista ganhou reconhecimento em todo o Nordeste com a música Volte a Sorrir. A cantora ainda gravou outro CD com a banda. Em 2010, Solange volta para o grupo Terríveis, da luz do seu primeiro filho biológico Rafael. Kelson de Medeiros foi um amigo da cantora que ajudou bastante a enfrentar as dificuldades. Ela destaca que ele foi um amigo de todas as horas. Ela permaneceu no grupo Terríveis até o início de 2001, onde ela passou a integrar a banda Cavaleiros do Forró recém-formada. Se desligou da banda no início de 2002, quando parte para Fortaleza. A viagem rumo ao sucesso começava. Começando a fazer parte do grupo Caviar com Rapadura, permanecendo na banda até setembro do mesmo ano. Solange recebeu uma ligação do Isaia Cedês, com um convite para cantar na nova banda cearense chamada Aviões do Forró. Ela logo avisou sobre o seu biotipo e questionou se ele tinha certeza. Mas Isaia já conhecia o trabalho da cantora e para ele pouco importava a aparência. A partir daí, passou a integrar a banda cearense Aviões do Forró e ganhou notoriedade. O primeiro álbum chegou a vender aproximadamente 200 mil cópias. Seu primeiro casamento foi em 2003, com Sávio Varela, qual teve sua filha Estrela Samara. Dois anos depois, em 2004, veio o lançamento do segundo álbum, que vendeu mais de 200 mil cópias. Em 2005, a banda ganha a projeção nacional. Foi lançado o terceiro álbum, que vendeu mais de 500 mil cópias. O grande sucesso da banda resultou a participação no quadro central da periferia do Fantástico. Este álbum fez Aviões ganhar reconhecimento em todo o Nordeste com sucesso, tontos e loucos. Em 2006, acontece a gravação do primeiro DVD ao lado do grupo e, no mesmo ano, seu quarto CD, o qual vendeu mais de 700 mil cópias. A partir daí, só o lanche não parou mais. Ainda em 2006, só o precisou se afastar por conta da sua gestação, sendo substituída durante a licença maternidade pela cantora Márcia Felipe. Só em 2007, o Aviões lançou seu primeiro DVD gravado na Vaca Jada de Itapé-Busul, no Ceará. Além do DVD, a banda também lançou seu quinto álbum. Ainda em 2007, ocorreu a primeira participação da banda no Festival de Verão de Salvador. Chegou a atingir a marca expressiva de 3 milhões de cópias vendidas. Em 2008, novo afastamento da Solange Almeida. A cantora, desde muito cedo, enfrentou um desafio pessoal que somente há alguns anos foi vencido graças a sua força de vontade e persistência, a obesidade. O fato de estar sempre acima do peso lhe dificultava a vida pessoal e profissional, não apenas por questões estéticas, mas também por problemas de saúde. Depois de longos anos ouvindo comentários depressivos acerca do seu visual, Solange descobriu que estava sofrendo de um problema de fígado. Sendo assim, essa foi a principal razão a realizar uma bateria de exames e logo em seguida se afastou da banda para realizar uma gastroplastia, cirurgia de redução de estômago. Depois de perder 70 quilos e apresentar um novo visual, Solange faz juízo o ditado, se não venço pelo talento, eu venço pelo esforço. O período do afastamento foi curto e não demorou muito para a cantora voltar a participar do CD e DVD Pode Entrar de Ivete Sangalo lançado em 2009, cantando a faixa Sintonia e Desejo, que é de autoria da própria Ivete Sangalo. Mas o fato de estar à frente de uma das maiores bandas de forró do país nem sempre lhe favoreceu em todos os sentidos. Em 2009, foi um ano marcante para Solange. Pela primeira vez, o grupo teve seu próprio bloco no carnaval, o Aviões Elétricos. Além disso, foi um ano da primeira turnê internacional da banda que viajou por diversas cidades dos Estados Unidos e o lançamento do sexto álbum para todo o Brasil. Em 2010, Sol separa-se do Salve Varela. Aconteceu o lançamento do sétimo álbum e o segundo deve ter gravado no Parque de Exposições, com a participação de Ivete Sangalo e Dojival Dantas, que foi lançado pela Ação Livre. Solange também foi indicado ao Prêmio Forrozão, onde venceu a categoria de Melhor Cantora. Em maio de 2010, Solange Almeida recebeu o título de Cidadã Fortalezense. A solenidade ocorreu na Câmara Municipal de Fortaleza. Ainda em 2012, a banda lançou o CD e DVD em comemoração aos 10 anos da banda, gravado no estacionamento do forró do sítio em Fortaleza. Contou com um público superior a 30 mil pessoas, com participação de Dojival Dantas, César Menotti e Fabiano. O terceiro DVD do grupo foi gravado pela Ação Livre. Foi esse ano também que emplacou a música Correndo Atrás de Mim na novela Avenida Brasil, da Rede Globo. Além disso, a cantora estava de casamento marcado com o empresário baiano Wagner Mial. Também tem sua imagem associada a dezenas de marcas nacionais e multinacionais, como Panasonic, LG, Yamaha, PG, Colestão e Pantene, Skol e Coca-Cola. Em 2013, a banda lançou o evento Aviões Sunset, para comemorar os 11 anos da banda em Fortaleza. Nasce também Maria Esté, a filha da cantora com o empresário Wagner Mial. Em 2014, a banda também participou pela primeira vez do programa do jogo. No mesmo ano, comemorado 12 anos de história, o Aviões fez um show no forró do sítio em Fortaleza. Após o estrandoso sucesso de Lei da Vida, responsável por levar o Aviões novamente para o topo de músicas mais executadas no país, gravaram mais um DVD em 2015, dessa vez no Beach Park, em Fortaleza. O sucesso de Safadim virou trilha da novela Regra do Jogo, em 2015. Entrou pela primeira vez no Top 100 da Billboard. No mesmo ano, a cantora se divorcia do empresário Wagner Mial. Em 2016, mais uma torna internacional. No dia 8 de outubro de 2016, a banda realizou o primeiro Aviões Fantasy no Marina Park, em Fortaleza. Nesse show, foi comemorado os 14 anos da banda. Em dezembro, Solange anunciou sua saída do Aviões do Forró. A cantora liderou o grupo do Aviões, junto com o Xande, por mais de 14 anos. Foram mais de 7 volumes lançados em estúdio, 4 álbuns ao vivo e 11 DVDs, sem contar com CDs promocionais. Solange tem 4 filhos, Sabrina, Paulo Rafael, Estrela Samara e Maria Esté. Em 2017, aconteceu a gravação do seu primeiro DVD em carreira solo, no City Bank Hall. Foi intitulado como Sentimento de Mulher, que a princípio seria um DVD paralelo ao projeto Aviões do Forró. Mas acabou se transformando em DVD comercial. O trabalho contou com a participação de Anitta, Xande Avião, Ivete, Sangalo, Joelma, Thiago York, Claudia Leite, Gustavo Lima, Padre Fábio de Melo e o maestro Edu Lages. O projeto foi lançado pela Sony Music. No mesmo ano, a cantora oficializa a união com o empresário Leandro Adriani. Ano destaque para as canções Chora de Saudade, Bem Melhor Solteira, Cachorro Robina com Cadela. Em 2018, lançou o clipe gravado em Nova York, lança o projeto audiovisual Entre Nós Minha História, recebeu o troféu Donado de Bom, tendo a música Cozido da Patroco, uma música de festa de São João de 2018. No mesmo ano, recebeu sua primeira indicação a Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, pelo seu álbum de estreia solo Sentimento de Mulher. Destaque para as músicas Arrependida, Qualitosa Love, Terra de Reis e Fala Com Meu Copo. Em 2019, lançou os EP's Essência 1 e 2. Solange também chegou ao final do programa Show dos Famosos, no programa Domingão do Fostão. Destaque para as músicas Notícia de Última Hora e 5 Minutinhos. Ao lado de Márcio Felipe, lançou o DVD Sol e Mar gravado na live. Solange e Adriano anunciaram o término em junho de 2020. A frase Abre a canção Amor da Minha Vida Sou Eu, apesar de coincidir com o fim do casamento, a forrozeira contou que a letra foi escrita em agosto de 2019. Antes da pandemia, chegou a gravar um projeto contando sua história através de canções. Com pouco mais de 3 anos de carreira solo, a artista já acumula a marca de 6 milhões de seguidores no Instagram e seus vídeos somam-se mais de 300 milhões de visualizações. A cantora, com mais de 30 anos de carreira, Solange já construiu uma história marcante na música. Além de ter dado voz a muitos sucessos no forro. Já foi trilha de muitos casais. Já fez grandes parcerias, participou de inúmeros programas de televisão, ganhou prêmios e, claro, conquistou muitos fãs. Mas não perde o jeito simples de sorrir e mantém o sucesso até os dias de hoje. E essa foi a história de Solange Almeida.